A possibilidade de exercer jornada de trabalho em casa, o chamado teletrabalho, teve sua regulamentação em 2017, com a reforma trabalhista. Quase dois anos depois, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades estima que 15 milhões de pessoas já trabalhem dessa forma. Aqui no TRT Ceará, por exemplo, a regulamentação veio no ano passado e hoje já são 140 servidores trabalhando de casa, 9% do total. E para falar com um deles, é claro, não adianta vir até aqui à sede do Tribunal. Por isso, nós vamos percorrer agora 13 quilômetros até a casa de um servidor da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza para entender como é que funciona a rotina de um teletrabalhador. E ele nos recebe dessa maneira. Chinelo, bermuda, nem parece, mas era no meio do expediente. O local de trabalho do servidor público era só alguns degraus da porta de casa. Aqui no seu escritório, Tennyson montou um ambiente com acesso ao mesmo sistema que utilizava na Vara. Só que desde 2017, ele só precisa ir até lá uma vez por semana. O benefício maior que eu vejo mesmo é no que diz respeito ao estresse do trânsito, não ter que pagar estacionamento também, mas principalmente na tranquilidade para trabalhar, de conseguir me concentrar de uma maneira mais eficiente. E o lado bom não ficou só para o lado do servidor. Para poder exercer o regime de teletrabalho, ficou acordado que Tennyson teria que aumentar a sua meta diária de processos em 20%. Para conseguir cumprir, ele estabeleceu que o horário de trabalho em casa segue o mesmo padrão da Vara. Entre 8 da manhã e 3 da tarde, Tennyson trabalha para cumprir a meta de 12 processos atualizados. As minhas metas diárias, a gente teve que, conforme o ato, o nosso diretor aumentou em 20%, que era uma determinação. Então, consigo cumpri-las exatamente porque o poder de concentração em casa, para mim que sou calculista, é bem maior. Em casa, não sei se felizmente ou infelizmente, eu não tenho com quem conversar. No ambiente de trabalho, não que não seja legal, mas lá a gente tem mais conversas em paralelo. Além do ganho de produtividade, o empregador pode se beneficiar com o teletrabalho. Segundo especialistas, esse tipo de expediente pode causar uma economia estimada em 40% entre energia elétrica, equipamentos e manutenção. Com os dois lados ganhando nessa relação, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades contabilizou um aumento de 22% no número de empresas que aderiram a essa modalidade entre 2016 e 2018. 45% das empresas pesquisadas oferecem home office, enquanto 15% estão avaliando a implantação. Bom para o empregador, bom para o empregado e melhor ainda para a sociedade. No início do teletrabalho, a gente passou um ou dois meses, eu ia uma vez por mês. E aí eu confesso que eu senti falta. Tanto no que diz respeito ao lado pessoal, como também ao lado profissional, de tirar uma dúvida com um, com outro. A gente tem as ferramentas, né, GTOC ou pelo próprio WhatsApp, mas nada como você estar frente a frente com a pessoa. E aí no nosso caso, a gente resolveu que uma vez por semana eu estou lá. Então, toda terça-feira eu estou por lá e para mim isso está de bom tamanho.